Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, agora às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o vice-presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Às 15 horas, a presidenta vai receber representantes do Conselho Nacional de Saúde. E hoje, de manhã, no município de Rio Verde, em Goiás, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, participam da abertura da 14ª Tecno Show Comigo 2015. O evento apresenta técnicas e soluções para aumentar a produção e a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional. E hoje de manhã, também no estádio do Morumbi, em São Paulo, o ministro do Esporte, Jorge Wilton, se reúne com representantes da ONG Atletas pelo Brasil. A organização não-governamental, criada em 2006, reúne 61 atletas e ex-atletas de diversas gerações e modalidades que estão trabalhando pela melhoria do esporte e também para garantir avanços sociais no país. Neste encontro, o Ministério do Esporte vai propor um trabalho conjunto com esta instituição. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida